Bom, estamos aqui no restaurante Dom fazendo a apresentação da Porto Mediterrâneo importadora à imprensa. Trouxemos para esse evento o nosso produtor chileno Dom Emilio, com os vinhos Souraço, de Nicola Santamor. É um produtor que, assim como todos os nossos produtores, tem um diferencial. No caso dele é um vinho chileno com estilo francês, especialmente de Bordeaux. Safras um pouco mais antigas, vinhos com uma capacidade de guarda um pouco superior ao normal chileno. Um bom equilíbrio entre madeira e fruta, os tintos com poucas notas herbáceas. Um produto diferente do usual no Chile. A Porto Mediterrâneo é uma empresa jovem, tem dois ou três anos, mas começamos em São Paulo em 2009. Estamos com uma equipe de vendas própria. Procuramos trabalhar com margens de preços justas. Todos os meus produtos têm uma relação de preço-qualidade muito interessante. Atualmente temos dois produtores chilenos, um do Vale do Rapel, Cachapau, e um do Vale do Maule. Da Argentina nós temos todos de Mendoza, sendo dois de Luján de Cuyo e um de Maipú. Luján de Cuyo temos La Riviera e Turco e Cava de Los Andes, e Maipú, Vinho Antis. Todos produtores de pequeno ao médio corte, com vinhos exclusivos, produzidos com muita atenção, cuidado. Não são indústrias de vinhos, são vinhos produzidos com muita paixão, e nem por isso com preços orbitantes, muito pelo contrário. Muito obrigada. Obrigado e eu que agradeço pelo prestígio e pelo voluntário de você. Obrigado.